Seguinte, descobri que a Aki gosta de sushi e não gosta de chocolate. É, rapaz, tem gente que é assim, né? Fazer o quê? Você é doido, Aki! Mas chegou, galera, chegou o grande dia, finalmente, episódio final da nossa história da Aki aqui no TagForce 4, 5, 10. Eu sempre tento falar TagForce 5 porque eu dou 5, 10, mas é o 4, 5, 10. É muito louco isso aqui, velho, tem dois números no mesmo nome. Então tamo lá, episódio final, última parte da jornada do que disseram ser a melhor história aqui de todas as histórias mais doidas. E realmente tá sendo, mano, tá sendo muito doida, bem mais intensa do que as outras. Ah, que tal um malandrinho que vende cards com artes alternativas, mano? Ah, sem conto, não tem, velho. Pode fazer uma promoção contigo? Não? Não tem? Tá. Ah, né, perdi dinheiro pra caramba contigo, agora você não quer fazer uma promoção por causa de 8 conto, né, mano? Você é fogo, malandro? Enfim, mano, vamos finalizar o dia aqui. E no próximo dia, já começa, ela pede pra gente fazer alguma coisa. Provavelmente levá-la pra algum lugar que ela não consegue andar sozinha, né? Verdade revelada. A batalha inevitável. Inevitável? Inevitável. Aqui no quarto dessa vez eu já tô levantado, mano. Tava levantando, eu vi que ela tava chegando já, já tô em pé agora, porque não sei, né? Pessoal, chega no meu quarto que eu tô dormindo, não sei porque todo mundo tem a chave. Enfim, a Akizona tá aqui, andarilho. A verdade é, última noite, o que você tá falando, mano? Eu me encontrei com o signatário das trevas, Misty. Ué, se encontrou na noite? O que é isso? Ele nem me falou nada? Ela falou pra mim. Pra eu ir pra... Pra torre de Krakua. Pra acabar com isso de uma vez por todas. Eu não deveria estar pedindo pra você pra vir comigo, mas... Andarilho, eu quero que você venha comigo. Então você não ia pedir, mas eu já tô aprendendo a lidar com ela. Não, não pra lutar. Nossa, chega lá, tem ali mais um. Aí quem vai lutar? Você sozinho? Eu vou estar junto. Pra falar pra ela a verdade. Se você estiver lá, eu apenas sei que, de alguma forma, ela vai escutar você. Então tá, né? Não espera, já tamo lá, mano. Corta pra 18. Então tá lá, mano. Lembrando que começou a historinha da Misty. A história da Misty. Lembrando que começou a história da Aki. Que a Misty, né, malandro. A Misty virou signatária das trevas pra vingar o irmão que diz ela que foi a Aki que acabou com a vida dele. De quebra, tem envolvido também na mesma história a nossa amiga Carly. Carly. Que a repórterzinha e tal foi investigar umas coisas que não devia. O cara, pei, jogou ela do, sei lá, 15º andar do prédio e ela faleceu. Porém, a vontade de viver dela foi tão grande que ela voltou aqui pra ser viva. Porém, como signatária das trevas. Então, não sei se é muita vantagem não, mas vamos vendo que vai dar isso aí, mano. Está bem ali na frente. Daí, na segunda parte da história, a gente duelou contra a Aki. Não sei se foi na segunda ou na terceira. Porque ela tava, né, deixando as coisas subir a cabeça dela. Ficou meio fora de um controle. A gente duelou pra fazer a ração... A razão... A razão, sacada. Fazia a razão voltar a mente dela. E na outra parte da história, a gente investigou os documentos lá no Arcadia Movement. Lá onde ficavam os duelhos da Psico. Que o irmãozinho da Misty foi até lá. Que aconteceu a treta com ele. A gente descobriu umas paradas. E eu acho que agora a gente vai falar o que descobriu pra ela. O antigo sistema de energia. Enerdi. No anime, isso aqui, acho que é momento, né? Que eles falam lá, momento. A torre de controle do antigo sistema de Enerdi. Está bem ao sul daqui. Torre Icrakrakryuga. Ela deve estar em algum lugar lá. Vamos nessa andarilha. Bom, eu gosto desse espacinho que eles botam. Caraca, que tal uma guitarrinha, né? Olha lá, olha lá. O antigo negócio ali, ó. Momento e tal. Que aconteceu a explosão. Onde o pai do Yusei... Vocês acham que eu não sei, né? O pai do Yusei, ele era o pesquisador ali do esquema ali, mano. Explodiram tudo ali. Caraca, aconteceu uma bagunça danada. Mas é outra história. Mas na verdade, é uma das torres de controle do momento lá, né? Enfim. A Ikiza falando. Esse é o topo da torre. Então a gente subiu lá, cara. Tem um navio ali. Que isso? O Mish deve estar por aqui. Essa violinha está com... Acabou, mano. Eita, as duas lá. Olha lá, falou que eu não vim aqui para lutar. Mas são duas contra uma. Não vai, né? Eu vou acabar entrando nessa dança aí também. Estou surpresa que você tenha vindo. Eu esperava que você fosse sair correndo pela sua vida medíocre. E infelizmente, essa é toda a glória que você vai estar recebendo. Eu não gosto do fato de você ter trago outro alguém com você. A Carly ali. Coitada da Carly. Aconteceu muita coisa na vida dessa menina. Menina sofrida, rapaz. E é claro, eu previ que você faria isso. Então eu vim junto também. Ah, então a Carly é dessa, né? Então a Carly é da Sharong Homes, né? Sim. E como você já esperava, nós vamos lutar contra vocês num duelo dupla das sombras. Eu não vim aqui para duelar. Eu vim aqui para falar com o seu irmão. Já falei muitas vezes em várias coisas diferentes que a gente faz sobre o Yu-Gi-Oh. Tudo no Yu-Gi-Oh se resolve no duelo, irmão. Seja treta, seja romances, seja briga com a polícia. Eu vim aqui para falar sobre o seu irmão. O quê? Você vai dizer para mim novamente de que você não se lembra? Ô, Rosa Negra. Isso aí. Eu não tenho lembrança disso aí que você está falando, não. Mas isso? De novo? Você tira a vida de outra pessoa e ainda assim você nem ao menos se lembra disso? Não. Eu não me lembro. Mas não é só isso. Eu pensei que talvez eu tivesse sido arrastada para dentro de tudo isso enquanto eu estava inconsciente. E então eu não poderia lembrar de nenhum incidente onde eu estivesse inconsciente. Você tirou muitas vidas nesse estado de inconsciência aí seu, né não? Talvez eu tenha. Mas talvez eu não tenha. Caraca, a Kiza foi lá para zoar a mulher, cara. Falando esses enigmas estranhos aí, mano. Fala o que isso aqui é logo, mulher. Eu não tinha certeza. Então eu fui investigar uns documentos lá no Arcadia Movement. Documentos que não haviam sido vistos por ninguém. Então, eu não posso dizer que eu esteja completamente sem culpa. Já que eu também era parte do Arcadia Movement. Mas eu não sou aquele que matou seu irmão. Falou com todas as letras. Agora falou. Então, quem foi? Aparecendo o... Aquela musiquinha do fulano robopão, mano. Fala logo aí. A pessoa que matou seu irmão. Não fecha o olhinho não, o Arc. Termina de falar. Foi o Seyer. Ou então o Divine. Ou então o Divino. Esse cara tem muitos nomes, gente. Seyer usou seu irmão como um porco... Porco Guiné. O que é isso, gente? Para um experimento selvagem. Não sei. Deve ter usado ele como um cobaiazinho. E foi esse experimento que tirou a vida do seu irmão. Não. Isso não é possível. Seyer. A lá. A Carla acredita. Porque o Seyer está com aquela janela. Então, isso significa que a minha vingança... Pois é. A mulher voltou só para... Voltou ali como... Signatária das trevas só para ser vingada de um cara que nem existe mais. E aí? O que vai acontecer agora, mano? Então, minha vingança... Já foi vingada. Eu derrotei ele. Então, o que eu estive fazendo durante todo esse tempo? Eu estava tentando dar o troco em você. Aqui, Zenzinski. Mas, a morte do Toby já tinha sido vingada. Isso significa que eu não tenho mais razão para lutar? Sim, Misty. Não tenho mais razões para você para... Eu não vou permitir isso. Hã? O quê? Derrote. Derrote o Signatário. Não pode ser. Os Wicked Godis estão dentro de mim. Misty. Ih, malandro. Ih, malandro. Eita, talvez eu imitou um gato. Eu vou derrotar você, Signatária. O meu inimigo mais odiado. Por favor, me escute, Misty. Sim. Pela minha vingança. Deixe-nos ter nossos duelos da sombra final. Nossa única opção é lutar. Por favor. Por favor, Andarilho. Você falou que eu não vim aqui para lutar. Foi para trocar ideia, mano. Mesmo eu não falando nada. Ah, quem quer enganar. Vamos logo doer lá com essa mulher. Me dê a coragem para lutar. Toma a coragem aqui, Aki. Mas eu vou te ajudar também. Não dá a sua coragem não. Porque dois contra um não pode, né, mano. Então vamos para a esquerda aqui. Vai começar, gente. Vai começar a loucura. Eu não montei, gente. Eu não montei. Cabei não fazendo um deck que encaixe com o da Aki, mano. Porque tem muitos pacotes diferentes. Gente, eu vou falar para tu que eu achei meio estranho de montar. Enfim, aí tu quer pegar muito dinheiro e tal. E a mulher já gasta dinheiro com ela ali para dar chocolate. Não, chocolate não, porque ela não gosta. Ela gosta de sushi e de melão. É, cada um que seus gostos. Olha a miste boladona. Algo dentro de mim está me dizendo. O que? O que você está dizendo? Está me dizendo para esmagar você. Pô, não podia dizer tanta coisa legal. Tinha que ser isso mesmo. Beleza. Agora a Aki vai te dar a razão. Ninguém vai ficar no meu caminho. Não, Aki. É para conversar com a mulher, né? Para atropelar ela não, gente. Então tá bom. Começou. Eu ganhei ali no 0 e 1. Porém, é a Aki, né, que faz o primeiro movimento. Meu turno. Deu aquele Dorou, o Danone. E agora? E agora? Que farás? Como é que está isso aí? Twilight Rosenite, ó. Grande Twilight. Grande Twilightzinho. Esses bichinhos que ela tem, mano. É porque eu joguei com o deck do Crow lá, mano. Aí eu viciei nesse esquema de começar com uns caras parrudão que viram mais parrudo ainda. E tudo tem uns feitos da hora. Os da Aki não, velho. Meio que se você não tiver com o campo dela ali em campo, né? Fica meio estranho. Aí eu botei esse deck aqui mais para garantir mesmo junto com ela. Eu não sei o que ela falou, não. Você não pode escapar de nós. Meu turno. Sacou. Foi a Misty. Misty é modelo internacional. Gisele Bint. Ela já está pegando o campo. Você não está pegando o campo, Aki. Cadê seu campo, Aki? O Coliseu Selvagem. Pode crer, mano. Ela usa Reptage. Como é que era? O que ela está usando agora? O que é isso aí? Reptiliano Scylla. Olha, mano. Que bicho doido. E agora usou o Coliseu Selvagem. O efeito, né? Tá. Olha que bonitão, mano. É agora? Devemos lutar? Toma essa. Eita, Aki. Nem é uma defesinha? Tá bom, né? Fazer o quê? Toma ali 800. Tá. E tem a Copa e Pranto ali, mano. Olha, ainda ganhou vida. Aki, você tinha que ter esse campo seu aí, Aki. A Copa e Pranto pega o nível de outra planta. Senão ela fica só sendo nível 1, mano. Enfim, está fazendo esse esquema. Terminou o turno. Está rolando a rave aqui, mano. Enfim, aqui era quando um monstro planta que se ocorre o selecionado como ataque. Nossa, mano. Aquele cara ali não é planta. Putz, ele é guerreiro. Senão isso aqui ia destruir o monstro dela lá, velho. Aqui, os cards dela derrotam o monstro de réptil com 0 de ataque. E aí, ativa algum efeito específico. Então, o esquema dela é zerar o ataque dos outros pra destruir e ativar uns efeitos, né, mano? Olha lá. Se destruir um monstro de 0 ataque, chama do cemitério. Esse coliseu aqui, o que que faz? Eita, malandro. Cada vez que um monstro ataco, o controlador do monstro ganha 300 pontos de vida. Todos os monstros têm que atacar. E se um monstro não atacou, ele vai ser destruído. Um monstro em posição de ataque, né? Enfim, malandragem. Estamos aqui com um Black Wing. Bora. Bora lá, bora lá. Esse aqui chama o especial da mão, né? Boladão. E esse aqui é só pra ficar ali mesmo. Vamos chamar ele, chamar o especial. Depois chamar o outro. Como é que é isso? Como é que é isso? É assim, ó. Se liga. E aí, vai deixar? Vai deixar? Vai deixar ou não vai deixar? Black Willing Wind? Pode ser? Card do deck pra mão. Cadê aquele amigo nosso? Cadê aquele amigo nosso? Ahn... Esse aqui, malandro. Vou chamar esse aqui pra mão, que eu tô com o hotel já que já é chamado, né? Esse aqui pode ir pro campo direto. Mas não sei qual é a onda dessa mulher. Olha lá, o monstro dela tem 1800. Mano, vou chamar esse cara aqui pra mão mesmo. Prontinho. Esse aqui pode ir por special, né? Antes de dar na cara dele. Posição de ataque mesmo. Vamos nessa. Não tenho medo de nada. E caraca, ele vem em especial. Ele ainda dá um half nos caras ainda, mano? Caraca, que doideira. Vem, 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 vem. Tome. Show de boleto. E bem, agora, malandro. Agora é aquela história. Vamos com esse cara aqui, vamos. Vamos com esse cara aqui. Vamos ver. Tá aceitando? Eita, eita, eita. É. É, por isso, né? Por isso, né? Bom, pelo menos tá lá, né? Tá lá. Tá lá. Ahn... Tô com esse aqui que destrói todos. O outro, eu vou guardar essa sakuritsu na mão, mano. Esse aqui tem que tá em defesa, né? O outro ali tá lá. Tá bonito, tá bonito. Vamos nessa. Ainda tem jogo ainda, mano. Esse aqui é um duelão final à Carla aí, mano. Tem apenas um destino aqui esperando por nós. E essa versão da Carla é brava, mano. Ela usa umas fadas aqui que se bane de volta, fazendo uns efeitos crotos. O que que é isso aí? O que é isso aí? Burden of the Might. O que é isso aí? Burden of the Might. É isso aí mesmo. Ativou. O que? Dois vezes? O que? Ou era contínua e tava no chão? Ah, dois. Tá. O que significa? Ó, chamou. Fala da fortuna da luz. 200 pontinhos e tals. Eles vão se fortalecendo a cada... Eita, muito doido, mano. O quanto mais você pode aguentar? O monstro ataca. Alá, malandro. Alá, malandro. Alá, malandro. Dimensão mágica. O que que isso faz? Tributor. O que? Fada da fortuna. O que aconteceu com a fada da fortuna? Tá. Você mandou pra cemitério. E chamou o Madamon em poção de defesa. E mais minha carta... O efeito dela aconteceu. E você foi destruída. Fala aqui. Fala aqui. Bota um monstro aí. Ataca. E acaba com isso. Bom? Ou invoca um monstro em posição de ataque. Eita, eita, eita. Lone Fire. Pode ser, pode ser. Pode ser. Se liga. Se liga. Olha o efeito dessa criança. Olhem. Só olhem. Distributa um monstro pro planta. Pode ser ele mesmo. E quem ela chama? Quem ela chama? Special do deck. Grande Tailua. Titanial. Titanial. Eu conheço muito ela. Mas o que é aquilo lá no campo? O que significa? Só aumenta ataque? Pode ser. Toma essa. Atacou com o monstro. Caraca, tá invertido, mano, o ataque. Ó, ganhou trezentinho e tal. Eita, mano. Você vai apanhar. E terminou o turno. Tá, não colocou nada. É, vai falecer a safada aí, mano. O que tá acontecendo? O que o ataque tá invertido? 1200 e 600 é isso aqui, né? Pô, não tô conseguindo ler. Tá toda hora mudando. Ó, terminou o turno. Cara, que cagados. Que cagados. Nossa, mano. Cada monstro que o oponente controla. Perde 100 de ataque pelo próprio nível. Eu vou botar esse malandrão aqui em defesa, certo? É em defesa. É bom ter outro na mão. O outro ali ainda tá na hora de chamar ele. Podia botar esse aqui chamou de 1300. Mas não, mano. Vamos dar uma guardada aqui. Ó, com esse, ó, espelhado. Vou botar espelhada logo, mano. Fica lá espelhadinha. Bonitinha. Antes de dar aquele ataquinho. Marotson. E tá lá. 6 com 8, né? Dá 10. Tá meio estranho isso, mano. Quero chamar logo... Daqui a pouco a gente consegue. Chamar o nosso Brionek. E daí a gente devolve tudo pra mão ali. E dá uma directa na face delas. Ah, essas mulher. Essas mulher. Quanto mais eu tenho que esperar? Não sei. Ela falou muito ali. Falou pouco. Muito rápido. É, quando traduz pro japonês fica isso aí, mano. Uma palavrinha e os caras falam pra caramba. Ou então eles falam pra caramba e é só uma palavrinha. E vice-versa. Ó, tá na hora do Brionek, hein? O pessoal tá sem monstro nenhum, hein? Vai, 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 vai. É o poder. É o poder aqui. É o poder aqui. E aí? O que tá vendo? Bom, a gente vai lá de rosinar de novo esse cara, mano. Esse cara não é planta. Não é planta, mas ele é... Ele é o tal do Turner. Vai lá. Monstro ataca diretamente. Oh, tá tomando. Ih, tá tomando. Tá tomando, tá tomando. Eu acho que a gente consegue finalizar, hein? Desde que a Misty não faça nenhuma gracinha. Ó, ganhou o ponto ali, né? Pelo efeito do campo delas. E agora esse aí tem que atacar também. Tomou também. Oh, tô curtindo, tô curtindo. Aquele card ali é algo que depende de um tipo de monstro em campo ali pra ser ativado. Vamos lá aqui, vamos lá aqui. Enfrentar essas mulher, tirar a maldade dos corações dela. Mas pra onde elas vão, mano? Depois que eles vão falecer? Depois que perder aqui o combate? Já, já você vai realizar qual é o seu destino. Vai perceber, né? Sacou? Ih, 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 ih. Eita, calma aí. Você chamou um monte de poção de ataque. Então vamos finalizar com isso. Calma aí, moça. Ah, esse reptiliano de novo, mano. Bom, tomara que deixa eu fazer meu zeriguidum aqui. Eita. Não, 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 não. Ó, ó. Calma aí. Ah, tributou só pra negar equipamento. Caraca, velho. Enfim, aquilo lá negava destruição por efeito? Só pode, né? Você tá fazendo essa doideira aí? Só pode, né, mano? Minha vez agora. Final do turno ali não aconteceu nada. Beleza, tá na minha mão. Caraca, olha isso, mano. O monstro só nega destruição por ataque, por batalha, velho. Você podia destruir o cara. Nossa, Aki, você... A Aki, aí você não quer que eu zero o jogo contigo, não. Aí tá difícil. Bom, isso aqui vai dar letal, mano. Eu vou chamar o nosso amigo lá, mas vai tirar dois cards da mão, né? É porque aquele troço ali não tá impedindo o nosso ataque. Então é só voltar dois que a gente é sucesso. Bom, vou tentar, malandragem. Vou tentar, vai ser esse cara aqui mesmo. Mas calma aí, quem que a gente vai fazer ali? O cara é nível 6, né? E eu vou chamar um 4. Então tem que tirar aquele Twilight Rose ali, mano. Pô, mas ele é um dano maneiro que a gente ia dar, hein? Mas é isso mesmo, vai ter que ser no Rose e depois a... A Aki termina, ó. Willowind. Aí do deck, a gente pega um malandro aqui. Que que é isso aí, rapaz? Hã? What? Ah, é porque ele veio com mil de ataque. Nossa, acabou comigo. Mesmo assim vai dar, mano. Mesmo assim vai dar porque ele já tava aqui na minha mão. Porque eu queria chamar um a mais dele, velho. Enfim, vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa. Ah, ele ainda junta o ataque de todo mundo, né? Mas calma aí. Aqui, Flip. Moleque, bom. Calma aí, calma aí que ele ia dar. Então, Banner. Vamos de Brioneko. A gente devolve. Dá na cara da mulher. E na próxima o cara, provavelmente eles vão tentar destruir. A gente impede, né? Do jeito que dá. E tá lá. Você. É, vai ter que jogar fora as criancinhas aqui, ó. As criancinhas aqui, ó, malandro. As criancinhas aqui. Não, vocês dois mesmo. É você. E você. E vamos ver se a gente consegue fazer uma brincadeira com esse monstro aqui nosso que tava no cemitério. Não, não posso ainda. Ahn, pô, sacanagem. Não tem card que eu posso fazer 5 porque esse cara aqui faz 5 do cemitério, dos Blackwing. Mas tá bom também, mano. Tá bom também. Então, vou dar um ataque primeiro pra ver qual é. Uno. Ah lá, tá passando. Então, fiz certo mesmo. Porém, mano. Vai faltar só um pouquinho. Mas aí, ah, que dá uma finalizada, mano. Não é possível. Trezentinho de vida pra nós. Nada bem que quem botou o campo foi a Misty, mano. Porque o campo chato mesmo é o da Carly ali, velho. Deixa a porcaria da safadinha dela com 3.000 de ataque. Sei lá o que é aquilo, rapaz. Bom. Beleza. Beleza, beleza. Porém, agora é a vez da Misty. É, foi a Misty mesmo. Foi a Carly, na verdade. A Carly que colocou aquelas cards chatos. Porém, os cards chatos eu devolvi pra mão da Misty. Então, acho que a gente tá bem, mano. Esse que é o bom do Duel em dupla, mano. O oponente é diferente, ó. Eita, não. Ah, meu Deus do céu. Lá se vão meus monstros. Ou então a minha... A minha defesa, velho. Um dos dois vai pra caça... Como é que é? Casa... Casa do chapéu. Caixa prego. Eita, deixou nas mãos. Terminou o turno. Vai, 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 vai. Isso não é a verdadeira do. Meu turno. Você vai mostrar pra elas? Vai mostrar pra elas? Sacou. E agora? E agora? E agora? E agora? Ative o efeito de mão. Não precisava, mas tá bom. Tive de cards na mão. Eita, voltou. Pronto. Ativou de novo, né? Malandragem. Tirou aquilo ali. Beleza. Já pensou? Era um efeito estranho que ativasse. E agora? Batalhou. Atacou. Finalizou. Você não sabe nada sobre sofrimento? A que chamou o dragão... Dragão dela alguma vez, mano? O Black Rose Dragon? Acho que eu não recordo, não. Enfim. Toma aí, mano. Brionek. Melhor dragão, mano. Melhor dragão. Uh! Ah! Fui eu que escolhi esse caminho. Não tem volta? Ah, pode ter volta. Pode ter volta. Vamos ver, vamos ver. No desenho eu não sei se tem volta. Eu parei de assistir pra acompanhar por aqui. E agora que eu vou ver. O que acontece com essas mulheres? Elas vão pro limbo? A Carly ainda tem coisa pra fazer ainda, mano. Tem uns crush aí pra rescatar, né? Misty, Carly. Uh! Os perdedores agora vão desaparecer pra sempre. Que isso, Carly? Sério? Essa é a regra que vale para os duelos entre signatários e signatários das trevas. Não, Misty. Aguenta aí. Caraca, quem perder some do universo todo. Caraca, mano. Mas é provavelmente quando a gente derrota... Quando a gente não, né? No desenho, quando a gente derrota um vilão final, talvez o pessoal volta. Não faço ideia, mano. Eita, malandro. Obrigado. Aqui, Zinzinski. Pelo menos a mulher vai ficar em paz. Descobre que já foi vingado lá. Quem fez besteira com o irmão dela. Obrigado a você. Graças a você, eu encontrei a verdade. Antes de eu deixar esse mundo. Agora, Akiza. Você tem tempo pra ficar aqui? Tem alguma ideia com a gente aqui, rapaz? Misty. Como signatário. Você deve proteger esse mundo. Hum? A Akiza dá um jutique nervoso nela de ficar piscando ele. A Akiza. Mas, por favor. Sempre se lembre da gente. Que isso, mano? Ih, vão sumir. Nossa, sumiu as mulher. Caraca, velho. O que a gente fez derrotando as mulheres? Mas ela usou a gente, né? Caraca, velho. Mas elas também já estavam falecidas, né? Então... Enfim. Misty? Carly? Caramba, malandro. Eita. Darilho. Eu finalmente percebi. Eu vou lutar como uma signatária. Eu quero garantir que essa tragédia não vai ficar pior do que ela já tá. Então, eu não tenho tempo nem de ficar aqui sentada e ficar sentindo triste. Hum? Mas... Sinto muito, Darilho. Apenas agora. Apenas por um momento. Deixe-me ser triste. Deixe-me chorar. Olha o seu lado. Eita, mano. Vai chorar no meu ombro. Nossa. A jaqueta vai ficar toda molhada. Enfim, mano. É o cara que falou, mano. Temos que garantir que a treta não fique pior do que já tá. Então, só existe uma pessoa que pode nos ajudar nisso. E é o Tiririca. Porque pior que tá, não fica. Não, sacanagem. Pegamos o Black Rose Draco. Eita, menino bonito, malandro. Caraca. É o cara que muita gente acha o mais lindo de todos, né? E finalizamos, gente. Essa história eu curti, velho. Porque foi fechadinho e tal. Ele descobriu o que a mulher tinha treta com ela. A mulher tinha voltado pra se vingar. Depois a gente falou, pô, será que ela fez mesmo isso? Aí ela ficou boladona ali. Se entregou aos sentimentos ruins. Ele quis destruir tudo. Porém, os amigos fizeram ela voltar pra razão. Depois ela, com a razão, tomada. Foi ali investigar pra ver realmente se foi ela que fez a besteira ali, né? Enquanto tava tomada pelo sofrimento. Ou se foi outra coisa. E realmente foi outra coisa. Era o experimento com o irmão da mulher lá. E o menino, o coitado menino, sofreu. Mas o responsável por aquilo já tinha sido devidamente castigado pela Carly. Porque ele também tinha matado a Carly. Enfim, mano. Só nos resta aqui fechar o olho e chorar aqui nessa guitarrinha. Cê é louco. Foi da hora. Foi da hora, mano. Agora, qual será os arcos da Aki nos outros games, hein? Enfim, depois a gente vê isso. Então, obrigado pra quem recomendou a história da Aki. Realmente valeu a pena. Curti demais. Viu ver essa historinha dela. A do Crow era só pra, sei lá, invadir os negócios lá. Roubar umas cartinhas. Devolver o deck pra Arari. A do Yusei se encaixou com essa aí da Aki, né? Porque foi ele que ajudou a Aki lá quando ela tava loucona no hospital. Aqui na história dela foi o Andarina, né? E no final a gente enfrentou um cara lá no ferro velho. A do Yusei foi maneirinha. Mas essa aí foi a melhor, mano. Disseram também que estão recomendando muito pra eu fazer a história do Jack. Jacko. Mas aí, galera, se eu fosse fazer, eu não ia querer, sei lá, fitudo, não. Episódio separado e tal. Digam aí se querem ver a história do Jack. Porque se quiserem, acho que eu vou trazer tudo num vídeo só, velho. A do Jack. Os quatro. Todos tem quatro eventos e tal. Porque falaram que é da hora. Então dá aquela curiosidade, né? Quero saber o que é. O Jack tem a ver com a Carly que tava ali, né? Que foi falecida, porém voltou. Como signatário das trevas. E tentei um lance com ela ali. Talvez tenha a ver com isso. Mas se eu trazer, acho que eu vou dar uma ruchada e vou mostrar todas ali num vídeo só. Tentar fazer um negócio maneiro e rápido. Mas digam aí. Querem ver? A gente parte pro próximo? Próximo jogo? Outro jogo? Próximo game? Outro? O que a gente faz? E aí? Comenta aí, mano. Curtiram o final da Aki? Eu curti pra caramba. Agora já posso dar play e voltar a assistir lá o desenho. Porque eu não queria tomar spoiler lá e não ver as surpresas aqui, mano. Tudo que é dessa historinha dela ali, eu vi através desses eventos aqui do game. E eu curti. Eu curti fazer isso. Bora continuar assistindo lá o anime. Eu vou ver as diferenças que tinha, mas não devem ser muitas. A diferença é que no anime não tem um andarilho, mano. Aí aqui eles tem que mudar às vezes alguma parte da história pra inserir um andarilho. Mas costuma ser bem parecido. Então foi isso, gente. História da Aki. O que vocês acharam? Comentem aí. É um negócio doido, mano. Na minha época não tinha esse tipo de coisa na TV Globi, não, mano. Por isso que não passou, né? Acho que não passou, né? Enfim, só não esquecem. Deixa aquele like aí. Se inscreve se não for inscrito. Dá uma olhada aí no canal, caso não conheça que tem muitos outros vídeos. É isso aí, galera. Já já tamo de volta com mais. Tô indo nessa. Valeu, tamo junto. Até a próxima.